No tag de volta hein rapaziada, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre as novidades do Grêmio, porque o Grêmio vai contratar mais reforços, sim, tem nome na mira e eu quero falar sobre dois jogadores que estão aí hoje muito forte nos bastidores e que eu vou trazer pra vocês o que tem de verdade, o que tá acontecendo, são os nomes de Arthur e de Alexandro. Rapaziada, antes de mais nada quero lembrar pra vocês, entrem lá na Sena Sportbet, o link está aí no comentário fixado, também tem o QR Code aqui na tela, Sena Sportbet, te cadastra por lá, faz tua fézinha, tem jogo daqui a pouquinho aí dos morangos, amanhã tem jogo do Grêmio, faz tua fézinha que vai dar certo, gurizada, então fortalece lá, te cadastra, lembrando que teu primeiro depósito, tu dobra o valor, Ah, colocou 20, vai dobrar pra 40, botou 100, dobra pra 200 e assim sucessivamente, tem que ser aí no teu primeiro depósito, fechou? Ou, ah, quero só cadastrar no tag, te cadastra então, vai lá que tu te cadastrando gratuitamente, tu já tá concorrendo a um boné e a camisa oficial do Grêmio, fechou todas? Belezinha, rapaziada, vamos lá, vamos falar sobre esses dois jogadores, primeiro, Arthur, tá? O Arthur sim, o Grêmio tentou fazer uma consulta por ele, ver qual é a situação do jogador, lá da Fiorentina, o que vai acontecer, se ele tem interesse de retornar ao Brasil e tem dois motivos para ele recusar. Primeiro, porque ele não deseja voltar ao Brasil no momento, e os valores também não teriam como o Grêmio chegar, até porque ele ainda tem mercado na Europa. Então essa é a informação, inclusive o Guerra, hoje após a coletiva de apresentação do nosso novo atacante, o Aravena, ele falou também com alguns jornalistas ali, dizendo que o Arthur já está, já está negado, né, já está numa situação de passado, porque foi tentado e agora não é o momento, agora não teria como. Então, seria num momento futuro, porque ele não descarta jogar no Grêmio. O outro jogador é o Alexandro, só que esse o Grêmio quer, está na mira, sonda, mas é um jogador que os valores estão muito acima do que o Grêmio poderia oferecer, a não ser que o Celso Rigo entre, mas não se vê também com a motivação para que ele venha, porque ele tem também mercado na Europa, já tem propostas por ele na Europa, se não me engano, o Porto é um dos times que está mais interessados, e aqui no Brasil já tem outros times também que estão interessados e que poderiam arcar aí com os custos dele. Um dos jogadores, um dos times, na verdade, que querem ele muito e que está na imprensa aí é o São Paulo, então por isso seria muito difícil o Grêmio conseguir contratar esse jogador. E mais uma informação sobre o Breitwight, que não se pronuncia dessa forma, né? Falou que o nome dele se pronuncia diferente, é Breitwight, é um negócio muito bizarro. Mas a informação não é essa, a informação é de que ele ia ter um contrato até 2025, mas a informação atualizada é de que ele teria pedido, solicitado para alterar o contrato para 3 anos, 3 não, desculpa, para 2 anos, para jogar até 2026. É, vai ficar 3 anos, né? 2 anos e meio quase, metade de 24, 2025 inteiro e o 2026 inteiro, beleza? Rapaziada, assim que tiver mais novidades, eu trago aqui para vocês, por enquanto são essas, nomes na mira, temos, mas o Grêmio ainda busca mais um reforço, possivelmente seja o lateral esquerdo, é o pedido da torcida e é o que a própria direção já diz que está buscando. Fechou? Tamo junto, aquele abraço, valeu, gurizada, até o próximo vídeo, falou e fui!